Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a segunda parte dos garimpos que eu fiz aqui na minha rua. Sim, gente, eu fiz um vídeo pra vocês, um vídeo que saiu aí no canal, mostrando algumas coisinhas que eu garimpei no brejó aqui próximo da minha casa por dois de hoje e algumas peças por cinco a dez reais, mas foi bem poucas pecinhas. Mas eu vou mostrar pra vocês hoje algumas coisinhas que eu garimpei pro meu marido e algumas coisinhas que eu garimpei pra mim também e pras crianças. E pra botar lá no All Chic também, tem algumas coisas que eu garimpei pra botar lá no All Chic. Vou mostrar pra vocês hoje. Eu vou mostrar pra vocês essa camisa aqui de botão super linda, gente. Eu apaixonei. Ela é no tamanho GG da Apolo. Eu paguei dois reais nela e ela é muito linda. E ela subcombinou com meu rosto, ó. Nossa. Claro, eu bebi meu rosto. Dá pra fazer até aquele vídeo de... Ó. De... Bem aleatória no meio do vídeo de aleatoriedade. Mas eu vou mostrar pra vocês essa camisa é super linda. Olha isso, gente. Super linda. Ela é muito bonita. De botão. Eu paguei dois reais nela. E ela é muito linda e eu garimpei pro meu esposo. Obviamente que eu vou usar, né, gente? Porque eu não sou fraca. Próximo foi essa outra camisa Apolo aqui, ó. Linda. Que eu super amei pro meu marido, ó. Ela é no tamanho GG também. Eu paguei cinco reais nela, mas ela tá muito linda. Ela é da Apolo Original. Apolo Original. E ele amou. Ele amou essa camisa, gente. Ele ficou apaixonado. Também garimpei essa outra aqui, ó. Pra ele usar em casa, sabe? De dia a dia. Ela é bem basiquinha, dessa marca aqui, ó. Tamanho GG. Desde que fica em casa, ela é muito ótima. Não tem nenhum defeito nela, assim. Nenhum furo. Tá bem bonita. Foi um ótimo garimpo, sabe? Assim, conseguimos garimpar mais algumas coisas. Próximo foi essa Apolo aqui, ó. É XG. Azul BB, eu achei muito linda. Fica muito bonita essa cor no meu esposo. Fica perfeita, na realidade. Não sei em mim, mas nele fica muito boa. E a gente pagou cinco reais nela também. Próxima foi essa daqui, ó. Eu não sei essa marca. É dessa marca aqui. Meu esposo já usou ela. Ela é muito bonita. Ela tem a marca dela aqui, ó. Bem pequenininha, bordada aqui. Bem bonita, ó. É um rosinha BB. Super lindo, no tamanho XG. E a gente pagou cinco reais nela. Ela é muito bonita. Eu achei muito linda. Próxima foi essa daqui. Que, cara... É... É linda. É muito, muito pre-boy, sabe? Aquela camisa que você garimpa aí, você acha que... Seu marido, seu boy, seu gato, estão pre-boy. Pre-boyzinho. Hum, é o meu. Ele ficou assim, gente. Ficou lindo com essa camisa. Eu vou deixar uma foto dele aparecendo, ele com ela no corpo, que a gente foi sair, ó. E ele ficou um pitel. Olha. Muito linda. Ela é de manga. Dá pra usar naquele tempo que tem um friozinho, não muito friozinho, porque aqui no Rio de Janeiro quase não faz frio. E o frio que faz, não dá pra colocar casaco, né? Vocês sabem como é que é. Próximo foi esse macacão super lindo, gente. Olha esse macacão, coisa linda. Ele é muito bonitinho. Ele vai estar disponível lá no Alstic. Ele é no tamanho GG. Mais provavelmente ele veste G. Mas ele é muito lindo, ó. Muito bonitinho. Eu apaixonei. Eu paguei 5 reais nele. Ele é super lindo, ó. Tem esses desenhos assim. Eu achei muito bonito. Verãozinho com uma sandália rasteirinha vai ficar perfeito. Próximo foi esse vestidinho aqui da Zizane. Ó. Da Zizane, número 38. Ele é muito bonitinho. Bem princesinha. Pra você que gosta desse estilo princesinha, ele é bem princesinha. Ele vai estar disponível também lá no Alstic. E ele é super bonitinho, ó. Tem um botãozinho aqui na frente aqui. Bem boneca. Próximo foi esse cropped aqui que eu garimpei. Bem lindo. Eu achei ele muito lindo. Ele é num tamanho XGG. Ele é bem bonito. Ele vai estar disponível no Alstic também. Eu já usei ele, só que eu achei que ele ficou um pouco largo em mim. Mas ele é muito bonito. Ele tem um zíper aqui nas costas, assim, ó. Bem bonito. Próximo que eu garimpei também, meninas, foi essa saia aqui, ó. Ela é bem praiana, assim, bem longa. Ó, assim, ela passa do joelho. Eu achei ela muito bonitinha, bem praianazinha. Ela não deu em mim, ficou apertado. Mas eu tô rezando que ela entre em mim ainda, esse mês ainda. Quero colocar com croppedzinho, uma sandalinha. Ou um tênis, fica bem bonitinho. Paguei R$2,00 nela. Eu achei ela bem bonita. Vocês gostaram? Coloca nos comentários se vocês estão gostando da joelpinha. O que vocês estão achando do vídeo. Próxima foi essa bermudinha aqui. Ela é no número de ação 40. E ela vai estar disponível também lá no Alstic de Xó. Eu achei ela bem bonitinha. Ela tem esses tratorados, assim, ó. Aqui no zip. Tratorado aqui no bolso também. Eu achei ela bem bonita. Dessa marca Croc Hals. Ela é bem bonitinha, ó. Bem fofa. E vai estar disponível lá no Alstic. Próxima é essa outra aqui também. Que vai estar disponível lá no Alstic. Ela é cós alto. Ela é esse estilinho aqui, ó. E ela não vai dar ação 38. Não, 42. Mas eu acho que ela vai estar em 38 até um 40. E ela, o bolsinho dela é assim, ó. Bem bonitinho. Vocês gostaram? Próximo é o que a gente quer. Pô, deu uma queda da luz aqui porque o sol baixou, gente. Eu tô gravando de dia, né? O sol baixou e a minha hang light não é muito boa. Eu vou comprar uma softbox pra melhorar a gravação pra vocês, tá bom? Então, gente, essa... Como é que foi o nome dessa marca? T-shirt. Essa marca. Esse estilo de camisa. T-shirt. Essa t-shirt listrada aqui. Que eu amei, gente. Eu compus um look com ela. E ficou muito bonito. Eu postei até no último vídeo pra vocês. Eu vou ver se ainda tem essa foto que eu tiver. Vou postar aqui pra vocês aqui do lado. E ela ficou muito bonitinha. Com a bermudinha, um tênis. Ficou bem carioca. Bem verãozinho. Ficou muito bonitinha também. Eu paguei 2 reais nela. É, não dá pra ver muito... Ver a marca porque já tá apagada, ó. Mas ela é bem bonita. Próxima foi essa outra aqui que eu achei ela bem menininha. Bem bonitinha. Vai estar disponível também lá no stick. É da Disney. Pera o jeito. Ela é importada. Não é da Lidl. Ela é importada, não. Não é importada, não. É da Lidl mesmo. Mas ela é linda, ó. Ela é bem bonitinha. Aloha. Bem verãozinho. Bem menininha. Próxima é esse shortinho aqui, ó. Bem bonito. Quadriculado. Eu achei ele bem fofinho. Bem larguinho. Ele vai existir no meio dos 52. Vai estar disponível também lá no stick. Eu achei ele bem bonitinho, ó. Paguei 2 reais nele. Eu achei ele bem bonitinho. Essa bermuda branca, gente. Eu achei ela bem bonita. Olha. Ela bem bonitinha. Garipei também por 5 reais dela. Eu achei ela super linda. Ela é na numeração 52. Mas ela é super linda dessa marca aqui, ó. One Block. Eu achei bem linda. Eu não conheço essa marca, mas a maioria das bermuda que eu garimpei era a CR e One Block também. E eu achei ela super linda. Próximo é essa sainha aqui, que eu achei ela muito linda. Eu montei um look também lá no ritmo Brasil Core. E eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês. Tem até shots que eu gravei montando looks. Gostei aqui no canal pra vocês também, que vocês me pediram muito pra gravar vídeo de look. Então eu gostei alguns shots, alguns videozinhos curtos de looks pra vocês. Aí eu fiz, né, uma composição com essa sainha aqui. O look ficou muito bonitinha. Ela vai estar disponível lá no A Chique também, pra você que quer garimpar. Ela veste a numeração 50, tá? Mas ela tá dizendo aqui que é M, mas ela veste 50 sim. Porque ela deu em mim. Próximo eu garimpei essa camisa aqui. Bem basiquinha pra eu usar em casa, ó. Ela bem fresquinha assim, transparente assim. Bem fresquinha pra eu usar em casa, eu gostei. Ainda mais agora que eu tô chegando na Copa do Mundo. Amarelo tá em alta mesmo, a nossa cor, né? Amarelo, azul, branco, verde. Tá em alta, então... Eu garimpei ela, eu paguei 2 reais. Achei bem bonitinha. Garimpei também essa berrunda aqui, que eu achei ela bem bonita. Igual a outra que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Olha, a irmã dela. Eu achei ela bem bonita, ela vai estar disponível lá no A Chique. Ela é o G4. As duas é o G4. Vai estar disponível no A Chique pra vocês que querem garimpar um blue size baratinho. Porque as coisas lá do A Chique, lembrando, gente, todas as peças que eu coloco no A Chique, eu coloco num preço bem baratinho. Eu não boto um preço absurdo, não. Ainda mais, assim, que eu garimpei num preço barato com preço barato. E também, assim, eu faço curandoria, eu lavo, eu passo, eu vejo se tá com algum buraco, se alguma coisa, se tiver, eu não coloco lá. Ou eu coloco na feirinha de desapego. Desapego ou faço doações, se alguém quiser, algumas que dá pra consertar, entendeu? Então é isso. Vou deixar o meu brecho online aparecendo aqui, que eu e minha filha aqui administra ele. Próximo foi essa sainha aqui, que eu amei ela. Ela é comprida, assim, e ela tem um rasgo, uma fenda aqui na perna aqui. E ela fica super linda, gente, verãozinho, com cropped, uma vaianinha ou um biquinizinho pra ir pra praia. Fica maravilhoso, eu paguei 2 reais nela. E ela é muito bonita, olha. Eu amei essa saia, eu achei ela super linda. E olha que eu não sou fã de saia, mas ela é muito bonita. Próximo e último, última pecinha que eu ganhei pelo brechó, foi esse vestidinho da Zara. Hum, peraí. Da Zara, bem bonitinho, bem fresquinho, bem verão, tá? Ele é transparente, então ele é... dá pra usar como saída de praia. E eu achei ele bem bonitinho, vai estar disponível também lá no All Chic. Ele é no tamanho... veste tamanho 26, assim, pra criança ou pessoa mais magra. É assim, ó, bem curtinho, com um tênizinho ou uma vaiana, vai ficar super lindo. Então, amigas, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa muito like aqui pra mim. Se inscrevam no canal, não esqueçam de comentar, compartilhar, ativar as notificações. Me sigam lá no Instagram, no TikTok, que vai estar aparecendo aqui embaixo. E um beijo e até o próximo vídeo. Fui!